Oi gente, eu sou a Pathy e faço parte do time dos sonhos MimoCrafts. No vídeo de hoje você vai saber tudo sobre a fita dupla face adesiva da Mimo. E essa fita, gente, é maravilhosa, simplesmente porque ela já vem no aplicador e não é só você passar e colar e torna seus trabalhos muito mais práticos e rápidos de fazer. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui pra gente, se inscreve no canal pra não perder as novidades. Vamos pro vídeo! Essa daqui é a fita adesiva dupla face com aplicador da Mimo. Ela, gente, tem o tamanho de 8mm por 7m, como vocês podem ver aqui no blister da embalagem. O aplicador é transparente, então você consegue ver a cola lá dentro. E ela também é super anatômica e compacta, então fica muito facinho de a gente segurar e também de aplicar. Vem com essa capinha aqui protetora da cola. E aqui embaixo, olha só, é onde você tem acesso. Aqui eu vou usar essa caixinha pra dois brigadeiros que eu fiz. E eu vou começar fazendo essas dobras usando o vincador pra me ajudar e ficar mais rápido. Então é só aplicar. Desse jeito. É muito rápido. E daqui você já consegue ver o quanto essa cola é transparente e super fina. E também, claro, muito prática de usar. Tô mostrando aqui em outra cor pra que vocês vejam que a tecnologia exclusiva não altera a textura dos papéis, mesmo os mais delicados. A cola é bem seca mesmo, gente. Aqui eu já colei de um lado, vou colar do outro. Vocês veem que é muito fácil e a fixação dela é permanente. Se você quiser, você pode usar também a vincadeira pra te ajudar. Mas olha só, eu começo a puxar e a fixação tá perfeita. É como eu falei, ela é permanente fixa na hora, gente. Aqui eu tô arrumando a forminha de doce pra colocar dentro da caixa. Vou colocar duas, né, porque é uma caixinha pra dois brigadeiros. E em seguida é só colocar os docinhos e fechar. Prontinho, minha caixa tá pronta. E eu tenho a certeza e a segurança de que ela vai ficar perfeita. E não vai soltar em momento nenhum. Aqui atrás você pode ver os acabamentos, olha só. Fica tudo incrível, gente. Eu amo demais usar essa fita dupla face. Sem contar a rapidez com que ela faz a gente realizar nosso trabalho. Então, gente, gostaram do vídeo? Viu como é super prático utilizar essa fita adesiva dupla face com o aplicador? Eu acho que deixa, sim, o nosso trabalho muito mais otimizado. A gente consegue fazer tudo muito mais rápido. Me diz aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de que você não pode sair daqui desse vídeo com nenhuma dúvida. Então, se você ficou com alguma, coloca aqui nos comentários também. Se gostou do vídeo, deixa o seu like pra gente. Se inscreve aqui no canal. E olha, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho